. 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 Oxi, vai rolar, gente. Na boa. Vamos tomar uma? Pode não. Pode não. Menor de idade 10, pra ficar alto. Tudo lindo, como é que está? Tudo bom, meu amor? Está pálida, viu? Pegar um sol. A irmã também. Meu Deus, muito lindo. Pera aí. Oi, meu amor. Tudo bem? Tudo bem? Coisa... Está caindo o cabelo, viu? E hoje é seu aniversário, lembre, viu? Meia-noite. Bem, meu, primeiro Halloween na minha vida, depois de velho. Chegando agora. Eu disse sim! E nada que você vai dizer que foi pra mim! Meu amor, meu amor, venha se alimentar, gente. Comer um pouco. Coma um pouco, pelo amor... Não, coma não, meu amor. Vai pra lá, vai pra... Vem embora. Procurar um padre, que você está com problema. Não, não me caga assim, não. Não, de jeito nenhum, meu amor. De jeito nenhum. Não, querido, vou furar, viu? Não, não. Aí vai dar os lábios, não. Volta pro cemitério, que você saiu. Não. Meu amor, eu vou sonhar com você. Ixi. O casal, mas que está soltinho, soltinho, né? Olha, tem gente passando por você aí. É gostosa, viu? E está sozinha, meu amor. Eu falei mesmo, você está de novo? Ele olhou pra cá, amiga. Aí eu falei, não. Calma, vai ser assim. Você quer coxinha? Não, você está sozinha, minha irmã. Aí quando eu falei pra ela que não dava mais, ela disse, não, por quê, cara? Eu disse, não, porque já foi. Já foi a época, entendeu? Não, não entendeu, não. Mas... Mas... Era... 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 Estou aqui me perguntando quanto tempo eu vou levar para tirar esse negócio da cara para chegar em casa Deixa eu falar Eu estou achando que essa mina está muito no personagem Eu estou começando a ficar Queria dizer para ela Não, meu amor, está subindo em cima de você Oh, rato, me assusta Meu amor, você também Esse pau aí, o pau de verdade, viu? Oh, meu amor Eu tenho medo de verdade Tudo bom, minha linda? Eu subindo em cima de sua passão, você vai dar uma pinça, satanás Olha, eu vou dar uma mufada E o papagaio dela acendendo aqui Meu amor, está alto A gente já entendeu que você brinca Ih, eu vou sonhar com sacão Eu... Elas estão em toda a saca A gêmea está aqui Oi, meu amor Gente, vamos brincar, vamos brincar Vamos brincar, vamos brincar Vai brincar, vai brincar Não, eu vou sair de cima de sua passão Eu vou pisa Cara Olha que demônio Olha Vai pra lá, pô Tá com... Gente, pelo amor de Deus Eu tenho idade para esse pai não Eita Tudo bom, meu amor? Não, eu não É sua prima É sua prima Não sou eu Tá aqui a prima Um chamado no chão Um chamado no chão Meu amor, sai do sofá Ai, cacete Ai, gente, pelo amor de Deus Meu anjo, você fica atrás de mim Eu não gosto Oi, tudo bom, meus amores? Vamos brincar, vamos Gente, vocês estão levando a sete Vocês estão levando Gente, pelo amor de Deus Ei, 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 ei Ei, 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 ei O salão que você foi enganado Vai ver o que é Viu? Sério Tá pálida, tá pálida Tá sem expressão A vida tá péssima com vocês aqui, meu amor Entendeu? Eu tô tentando ficar boa Não, vai piorar coisa nenhuma Eu chamo o Procon Você tem carteira de habilitação pra voar Do que você aí, minha filha? Não, não pode Eu, hein, palhaçada Pra não ser presa, mulher Leve ele, irmão Não, ó, faca não Queridos Vamos fazer o seguinte, meu príncipe Ó, leva ela que tá sem fazer nada Eu vou levar Leve ele Ela adora aventura Ela Leve ela Meu amor, você tá passando mal Você tá Você tá É alongamento Amalhando Vai comer linda Isso, pisa nela, nessa bruxa Olha, olha Que o Tá bom Tá bom Tá bom Obrigado.